Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências, tá? Então, agora vocês vão pegar a costilha de vocês, vão abrir na página 102. Nós vamos fazer da 102 a 105, nós vamos dar início aqui ao primeiro capítulo, tá bom? Então, aqui nós vamos ver animais na natureza, tá? Como vocês podem ver aí, ó, na costilha de vocês, né, nós temos aqui diversos animais, né? Nós temos pássaros, borboletas, tartaruga, cobra, né? Nós temos animais que vivem na terra e animais que vivem no mar, no rio, né? Animais que são, que vivem em floresta, que vivem em lugares preservados, né? Como nós temos aqui a imagem do lobo, né? Ele é um animal que vive na floresta, ele vive em áreas preservadas, justamente para poder preservar a extinção, né? Que muitos desses animais aqui estão extintos, né? Como as tartarugas também, que são preservadas, né? Tem certos locais, assim, que tem o, como se diz assim, o berço delas, o lugar onde elas se reproduzem, onde são preservadas, então é proibido, né? Tirar esses animais da natureza, né? Então, é proibido retirá-los da natureza, então... E aí, devido à falta de conscientização das pessoas, né? Muitas pessoas pegam esses animais para traficar, para vender e acabam, né? Prejudicando o animal, muitos acabam morrendo, tá? Então, vocês sabem que isso aí é uma prática ilegal. O que é da natureza, é da natureza e tem que continuar a natureza, tá? E aí, nós vamos fazer aqui o nosso vasculhando. Vocês vão ver as perguntas aí, ó. Quais animais vocês reconhecem nessa imagem, tá? Olhando aqui, quais que vocês conhecem, já viram, tá? Todos eles vivem, eles vivem em locais semelhantes, né? Todos eles, analisem bem, né? Quais as diferenças você observa entre borboletas e pássaros, né? Elas voam, tanto o pássaro como o borboleta voam, mas eles também têm diferença. Quais são essas diferenças, tá? E quais desses animais são mais ativos durante a noite e quais são mais ativos durante o dia, tá? Então, por exemplo, a coruja. A coruja, ela é mais ativa à noite. A cobra, ela é mais ativa à noite, né? O pássaro é mais ativo durante o dia, então nós temos aí, tá? Essas diferenças, tá bom? Depois, vocês vão lá na página 104. Aí, vocês vão lá. A Terra é habitada por milhares de espécies de animais. Então, tem espécies que nem foram descobertas ainda, tá? Algumas delas convivem com os seres humanos, mas muitas outras estão em contato direto somente com a natureza, tá? Seja em terra firme, seja nas águas do nosso planeta. Então, aqui vocês vão fazer, ó. Você já viu muitos animais? Como eles são? Escreva no quadro o nome de quatro animais que você conhece, desenhe e conte, né? Onde você viu esses animais. Então, aqui, ó. Vocês vão desenhar quatro animais que vocês conhecem, que vocês já viram, tá? Vão desenhar e colocar onde vocês viram esse animal, tá? E depois, aqui, ó. Virando na página 105, identifique quatro animais que o outro colega desenhou. Então, o que precisa acontecer aqui para você saber qual foi o animal que seu amigo desenhou? Interação no grupo, tá? Atividade tem que ser postada. Posta atividade. Olha, esse foi o animal que eu desenhei para o outro colega ver, gente. É a participação, tá? Que está precisando ter no nosso grupo, tá? O grupo foi justo, foi feito para isso. Para ver interação e trocas, né? Nas atividades, tá bom? Então, para que vocês consigam completar essa tabela, precisam ter a interação lá no grupo, tá? E depois, vocês vão colocar as características do animal, tá? Vão colocar o nome do animal e características. Por exemplo, se ele tem escama, se ele tem pele, unha, garra, pelo, tá bom? E aí, vocês, né, vão observar e completar. Por exemplo, você vai colocar aqui um cachorro. Quais são as características do cachorro, né? Ele tem pelo, quatro patas, né? Então, essa é uma característica do cachorro. O pássaro tem penas, né? Ou uns tem bicos longos, outros nem tanto, tá? Então, cada animal tem a sua característica. Então, vocês vão completar o animal que vocês escolherem, vão colocar aqui e ao lado vão colocar as características do animal, tá? Então, façam tudo aí com bastante atenção. Até a próxima aula!